Vou trazer pra vocês agora o enterro daquela jovem que foi assassinada pelo ex-namorado. A Lohane, esse caso que chocou toda a Paraíba e que a gente vai mostrar pra vocês agora. O corpo de Lohane foi velado durante a manhã nesta central de velórios no bairro do São José. A imprensa só pôde acompanhar de longe. Pouco antes das 10 horas da manhã, o cortejo com familiares e amigos seguiu para o cemitério. O corpo da modelo foi enterrado aqui no cemitério do Monte Santo. A pedido da família, a imprensa só veio até este local. Eles pedindo que o momento fosse reservado, um momento mais íntimo pra poder se despedir da jovem. Lohane desapareceu na semana passada quando voltava de uma viagem. Ela desembarcou no aeroporto Castro Pinto, em Bahia, e não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado no domingo, embaixo de uma ponte no rio Paraíba, em Sobrado, na região conhecida como Café do Vento. Ele só foi encontrado depois que o ex-companheiro dela, Kennedy Ramon, que foi preso na Bahia, confessou o crime e informou a localização do corpo da modelo. A polícia, Kennedy disse que não aceitava o fim do relacionamento. Lohane Silva tinha apenas 19 anos de idade. Apenas 19 anos, né? Começando a ver. Eu tô com o Flávio.